Pois bem, vamos ver aqui uma definição técnica de memória dada pelo Ivan Esquerdo, aquele neurocientista argentino que se nacionalizou brasileiro e morreu recentemente. Essa sua definição está nesse seu livro, num capítulo desse seu livro, chamado Neurobiologia dos Transtornos Psiquiátricos. O capítulo é esse aqui, Biologia do Aprendizado e da Memória. Então vamos lá. Denomina-se memória, a aquisição, o armazenamento e a evocação de informações. A aquisição é também denominada aprendizado. E a evocação também é denominada lembrança ou recordação. Os termos lembrar, evocar e recordar são sinônimos. Só podemos medir ou avaliar a memória por meio da recordação. As memórias são adquiridas por meio das experiências, sejam estas originadas pela percepção sensorial, sejam originadas pelo processamento interno de memórias pré-existentes, modificadas ou não. Então nós vimos agora três vídeos, agora há pouco nós vimos três vídeos, um que mostra como se dá a experiência olfativa, a experiência visual e a experiência auditiva. Faltou, no caso, a experiência tátil e a experiência gustativa, dada pelo paladar. O aplicativo que eu usei só tinha esses três vídeos, então foi o que eu pude mostrar para vocês. Mas aqui, olha só que interessante. Vamos ler de novo esse parágrafo, esse último parágrafo. As memórias são adquiridas por meio das experiências. Beleza, então eu consegui mostrar para vocês ali três tipos de experiências, a olfativa, a auditiva e a sonora. Mas também as memórias podem ser originadas pelo processamento interno de memórias pré-existentes. É o que eu falo. Eu falo que a memória é também recursiva, ou seja, eu posso ter memórias de memórias. Eu posso ter memórias de coisas que aconteceram apenas dentro da minha mente. Por exemplo, aqui no meu texto, estou colocando um exemplo de um sonho que eu tive. Um sonho que eu tive muito tempo atrás. Eu tinha um tio meu brigando com o meu pai. E essa situação nunca aconteceu na vida real. Foi só um sonho de ver o meu tio brigando com o meu pai. Então, eu tenho uma memória de algo que aconteceu dentro da minha cabeça. Eu não tive nenhuma experiência sensorial, nenhuma experiência sensorial que provocasse essa memória. É óbvio que nesse sonho eu tenho a lembrança sensorial do meu tio, tenho a lembrança sensorial do meu pai, tenho a lembrança sensorial do lugar onde eles estavam. Então, o lugar onde eles estavam brigando era um lugar, não era uma briga, era uma discussão apenas. O lugar onde eles estavam discutindo era na mesa da cozinha da minha avó, da casa da minha avó. Então, veja só, os elementos que compuseram esse sonho, eles foram elementos que eu internalizei por meio da minha sensorialidade, por meio dos meus sentidos. Mas a combinação, digamos, a combinação onírica, a combinação que se deu por esse sonho, aconteceu, enfim, dentro da minha cabeça. Não foi algo que se deu no mundo. E eu tenho essa lembrança de uma experiência que efetivamente não ocorreu no mundo. Foi apenas um sonho meu. Agora, eu também posso ter lembranças de, por exemplo, vamos imaginar um caso aqui. Faz de conta que eu estou pensando em voz alta. Bom, hoje à tarde, eu quero gravar uma segunda aula sobre a memória. Quero gravar uma aula sobre a memória e a revisão. Eu só pensei isso. Só pensei isso. Então, amanhã cedo, eu posso falar assim, Puxa vida, eu esqueci de gravar aquela minha aula sobre memória e revisão. Então, eu pensei em alguma coisa na minha cabeça e amanhã cedo, eu torno a pensar sobre a mesma coisa que eu acabei de pensar nesse instante. Percebem? Então, essa percepção dele é uma percepção muito acurada. Que as memórias, elas podem se originar do processamento interno, ou seja, da combinação, do relacionamento entre memórias pré-existentes. Depois, vejam só, as memórias podem ser classificadas pelo conteúdo, declarativas e de procedimentos, pela duração imediata, curta e longa, e pelos sistemas utilizados no aprendizado e na evocação. visuais, auditivas, olfativas, táteis, visativas, pró-perceptivas, de linguagens e musicais. Bom, aqui, eu creio que nós temos um problema no que diz respeito ao tipo de classificação predominante das memórias, e eu vou apresentar para vocês um novo modelo de classificação possível das memórias. Daqui a pouco, é só vocês acompanharem a aula, nós temos uma sessão bastante profunda também sobre a forma como eu venho classificando as memórias, isso também vai estar no meu próximo livro. Muito bem, o estudo da memória como função neuronal neural pertence à neurociência fundada pela obra de Santiago Ramon Carral e Charles Sherrington, Ivan Petrovich Pavlov, aquele dos cachorros, do condicionamento dos cachorros, que é a base biológica da neurologia e da psiquiatria moderna. Então, temos aí três grandes cientistas, se eu não me engano, os três ganharam o prêmio Nobel no início do século XX, pelos seus estudos, todos eles de natureza neurológica e psicológica. Então, para a neurofisiologia, todo o processo de aprendizagem é um processo de memorização, de formação e fortalecimento de redes e circuitos sinápticos e neuronais. processo compreendido no nível celular, no nível micro, da nossa condição material, no nível molecular e no nível celular. Para vocês terem ideia, olha só o número que eu coloquei aí. Um milímetro cúbico, um milímetro cúbico é isso aqui, que está aqui entre os meus quatro dedos, talvez seja menos ainda que isso. Um milímetro cúbico, em um milímetro cúbico cabem cem mil neurônios e aproximadamente um trilhão e quinhentos, não, um bilhão e quinhentos milhões de combinações sinápticas. Isso num trechinho assim, num pedacinho assim no nosso cérebro. Então, imaginem só quantas combinações possíveis, quantas coisas nós não podemos aprender e fixar nesse nosso cérebro, que perto disso aqui, ainda é muito, muito, muito maior. Então, o processo é um processo, a aprendizagem é um processo compreendido no nível molecular e no nível celular. Lembra, eu apresentei agora um pouco para vocês aqueles níveis da neurociência, que também podem ser níveis de correspondência com a própria aprendizagem. Tá bom? Então, nós podemos entender a aprendizagem dentro deste nível, deste nível molecular e no nível celular. Bom, e qual a importância disso? A importância é que, compreendendo o que acontece no nível mais profundo, no último nível possível de compreensão da aprendizagem, nós efetivamente podemos, podemos modular a nossa forma de ensinar para facilitar esse processo biológico. O Candel falou lá naquele livro, naquele vídeo em branco e preto, que talvez as contribuições da neurociência não sejam tão relevantes para a pedagogia, mas ele deu lá algumas pistas, ele deu algumas pistas. Mas, de fato, se nós sabemos a importância, por exemplo, da repetição ou da revisão, nós podemos criar formas mais elaboradas, vamos colocar de outro jeito, podemos elaborar formas mais criativas de revisão dos estudos, que, por exemplo, ou de repetição dos estudos, que, por exemplo, incorporem todas as chamadas metodologias ativas. Porque repetir não é só ler a mesma coisa 15 vezes. Eu posso promover a repetição e a revisão da aprendizagem dando para os alunos experiências diferentes. Eu posso dar uma aula tradicional, eu posso apresentar um vídeo, eu posso realizar uma dinâmica, eu posso promover uma aula invertida, eu posso colocar todos os alunos para fazerem um experimento ou dar para eles um determinado problema para que eles resolvam. E todas essas modalidades, digamos, de ensino, se todas elas tratarem de um único assunto, ou dois assuntos, ou três assuntos, digamos assim, os alunos estão repetindo, repetindo de formas diferentes. Então, repetir não é apenas sequenciar uma revisão oral, por exemplo, eu leio isso aqui uma vez, leio isso aqui duas vezes, leio isso aqui 15 vezes. Então, esse tipo de revisão, de repetição mecânica, ela gera uma espécie de dessensibilização. O termo técnico seria habituação. E quando nós habituamos a um estímulo, nós perdemos o interesse nesse estímulo. Então, é por isso que uma aula muito monótona ou uma aula muito repetitiva faz com que nós nos habituemos e o estímulo perca a sua força para promover a aprendizagem. Então, considerando que é necessário repetir, que é necessário reativar as mesmas rotas, a mesma circuitaria, as mesmas redes neurais, onde estão, digamos, instaladas a informação a respeito de um determinado conteúdo aprendido, considerando isso, o importante é que nós saibamos ou criemos novas formas possíveis de reativar, de disparar essas mesmas rotas neurais, esta mesma circuitaria. Que pode ser, como eu disse, lendo, falando, vendo um vídeo, com uma aula invertida, ou com qualquer outro tipo de metodologia ativa, ou metodologia que a sua escola adota, ou você mesmo, como estudante, também prefere. Pois bem, aqui, eu coloco essa imagem aqui, não é para a gente aprender todos esses nomes, não é para a gente aprender anatomia, a ideia não é essa, e aqui o lugar não é esse também. Mas, eu coloco essa imagem, e essa outra também, porque a impressão que o leigo tem do cérebro, é que o cérebro é, digamos, uma massa desorganizada. Mas não, mas não. E nós ainda temos uma informação assim, ah, todos os cérebros são diferentes, todos os cérebros são diferentes. Então, falar que todos os cérebros são diferentes, é a mesma coisa que falar que todas as nossas digitais são diferentes. ou seja, nós temos mãos, a estrutura das nossas mãos é idêntica, tá? Então, eu tenho cinco dedos, você tem cinco dedos, né, numa mão, na outra mão você também tem cinco dedos, então isso faz parte da nossa herança, da nossa memória genética, tá? Então, todos nós que estivermos saudáveis e não tivermos sofrido nenhum acidente, né, pusermos a mão aqui diante da câmera, nós, veremos que todos nós temos cinco dedos. Muito bem. Mas, as diferenças, elas se dão num nível, num nível que talvez, dependendo da questão, seja relevante. Que a minha digital seja diferente da sua, isso é relevante se nós tivermos que nos identificar, tá? Por, por, por uma forma digital, tá? Mas, de resto, as nossas mãos têm as mesmas estruturas e são capazes de fazer as mesmas coisas. Pode ser que você toque piano, pode ser que eu toque violão, pode ser que eu tenha uma caligrafia bonita, pode ser que você seja médico, tenha uma caligrafia horrorosa, tá bom? Mas a ideia de eu mostrar aqui o cérebro é pra mostrar que essa estrutura que parece assim, toda confusa e aleatória, não é aleatória. Então, olha só, vamos pegar aqui essa, 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 essa reta aqui, ó. Aqui nós temos o giro temporal superior, tá? Então, essa estrutura aqui, desse jeitinho aqui, ó, tá? Eu tenho e você também tem. Esse sulco aqui, ó, esse buraco aqui, tá vendo? Esse vale aqui, ele se chama sulco lateral, sulco lateral de Silvius. Pois bem, todos nós temos esse sulco aqui, todos nós temos. Esse, esse, esse trecho aqui, ó, esse pedaço todo aqui, ó, é chamado, é chamado lobo temporal, tá? Aqui, aqui nós chamamos de lobo frontal, aqui tá polo frontal, né? Não sei porque tá polo, mas pode ser que seja também polo frontal ou lobo temporal, então, mas aqui é uma região grande. O que me importa, o que importa aqui pra mim é mostrar pra vocês que esses detalhezinhos aqui, ó, todos nós temos. Então, ó, giro frontal médio, olha só o giro frontal médio, é essa circunvolução, circunvolução aqui, tá vendo? Esse sulco aqui, ó, sulco pré-central, todos nós temos. Esse aqui é um sulco importante, porque praticamente divide a parte frontal da parte posterior, então, isso aqui é o sulco central. E esse aqui, essa montanha aqui, ó, essa montanha, é o que nós chamamos de giro pré-central, por quê? Porque vem antes do sulco central. E essa outra montanhazinha aqui, ó, tá? Essa aqui chama-se giro pós-central, por quê? Porque vem depois do sulco central. Então, toda essa estrutura anatômica, ela é idêntica, tá? Se você tem um cérebro saudável, você também tem um cérebro saudável, tá? Os nossos cérebros terão essa mesma estrutura. Aqui a mesma coisa, olha só quantos detalhes, isso aqui é só uma visão exterior do encéfalo, né? Então, olha aqui, polo frontal do hemisfério cerebral. Então, aqui é a parte da frente do cérebro, né? Aqui é como se a pessoa estivesse deitada, tá? Deitada olhando pra cima. Essa é mais ou menos a imagem aqui. Então, vamos ver uma estrutura pequena aqui, ó. O corpo mamilar, tá? São os corpos mamilares. Tem esse aqui, e esse outro aqui, o corpo mamilar. Pois bem, essa bolinha pequenininha aqui, todos nós temos, tá? Então, o nosso cérebro não é feito de uma forma aleatória. Se fosse feito de uma forma aleatória, não daria pra ter ciência no cérebro. Tá bom? Então, isso aqui é muito interessante, olha só. As matérias vivas aparentam ser infinitamente variadas quanto ao seu exterior, mas são fundamentalmente semelhantes em seu interior. Toda biologia é um contraponto entre os dois temas, a admirável variedade em particularidades individuais e a admirável constância nos mecanismos fundamentais. O que significa isso? É que, do ponto de vista celular, nós somos idênticos, tá? Todos nós temos um DNA. O código do nosso DNA difere um pouquinho um do outro. Um pouquinho de... O meu código DNA é um pouquinho diferente do meu filho, que é um pouquinho diferente do seu, tá? Mas a estrutura dele é praticamente idêntica, tá? É o que faz com que nós tenhamos dois braços, duas mãos, né? Dois olhos e sejamos, do ponto de vista estrutural, bastante semelhantes. Mas, quanto mais nós entramos, mais semelhantes nós somos entre nós mesmos. Então, eu estou dizendo isso aqui, por quê? Porque nós temos uma espécie de neuromito dizendo que cada um aprende de uma forma diferente. Não, a aprendizagem é um processo biológico. Da mesma forma como a digestão também é um processo biológico, a digestão ocorre da mesma forma entre nós todos. E a apreensão, a aprendizagem, também acontece da mesma forma que acontece comigo, que também acontece com você, tá bom? As diferenças são diferenças de preferências. Eu gosto de tocar violão, você gosta de tocar acordeão, tá? Eu gosto de tocar bateria, você gosta de tocar saxofone. Eu gosto de comer doce, você gosta de comer salgado. Na verdade, eu sou o contrário. Eu gosto de salgado e você gosta de doce, tá vendo? Então, são questões de preferência. Mas, do ponto de vista da nossa estrutura mais íntima, nós somos muito idênticos, muito parecidos. Então, eu falo isso para tentar mostrar que existe uma ciência possível da aprendizagem. Nós devemos entender o que acontece nos níveis mais profundos, ou seja, nos níveis celulares, nos níveis moleculares, para que nós possamos facilitar esse processo para quem é um autodidata. Então, eu sabendo como estudar esse processo, eu posso me ajudar a mim mesmo, aprender melhor. E se nós somos professores, nós podemos ajudar os nossos alunos, tá? Então, nos níveis celular e molecular da constituição da memória, os processos são os mesmos para quem aprende matemática, português, natação e xadrez. Então, isso aqui é o nível do estudante. Depois, nós temos aqui o nível da instituição. Então, agora aqui é o nível da instituição. Olha só, um ambiente de ensino-aprendizagem interessante, um ambiente que seja interessante, captura a atenção do aluno e facilita o processo de aprendizagem. Agora, um professor que seja cativante, ele também não só captura a atenção, como também captura a emoção do aluno. E isso vai facilitar, vai facilitar o processo individual de aprendizagem de cada um dos alunos. Agora, o que vai acontecer no nível molecular e no nível celular de cada um de nós é muito parecido, tá? Porque nós teremos que fazer com que as nossas sinapses, né, elas sejam constituídas e fortalecidas. Seja lá o que eu estiver aprendendo. Eu posso estar aprendendo português, natação, xadrez e matemática. O xadrez, a matemática, o português, a natação, bem aprendidos, dependem de conexões sinápticas bem fortalecidas. Bom, então aqui, com essa nossa tela, eu praticamente encerro, encerro, digamos assim, o momento da relação entre memória e aprendizagem. Agora eu vou passar para o momento de memória e classificação. A classificação possível, uma classificação possível das memórias. Então vamos lá. Agora nós vamos falar de memória e suas formas de classificação. Não é que isso aqui não tenha a ver com aprendizagem. Também tem a ver com aprendizagem. É que apenas o aspecto da classificação é um tópico dentro da nossa apresentação e que vai te ajudar também no seu processo de compreensão da memória como aprendizagem. Então, memória e duração. Essa é a forma mais tradicional de se classificar a memória. Então, como está aí, a forma mais tradicional de classificar essa memória leva em consideração a duração. Memórias de curto prazo e memórias de longo prazo. Então, como eu disse, logo lá no comecinho da aula, apresentei a imagem do Endel Tuving, o Candle está de gravata borboleta, o Tuving também. Os dois estão de gravata borboleta. Mas o Tuving elaborou aquele modelo de... Esse modelo aqui, esse modelo que vem na tela seguinte. De memória de curto prazo, memória de longo prazo, memória explícita, memória implícita. Então, isso vem basicamente, essa estrutura que vem basicamente dele. Alguns colocam aqui memória imediata, ou memória de trabalho, memória operacional, memória sensorial. Outros fazem essa mudança aqui. Olha só, vai ter uma mudança sutil. Vai ter uma mudança sutil aqui. A memória imediata e a memória sensorial vieram aqui para dentro da memória de curto prazo. Então, a classificação tradicional da memória que nós temos é essa aqui que mistura, mistura duração com tipos de conteúdo. E isso aqui eu entendo que não está muito exato. Sabe por quê? Porque eu posso ter uma memória implícita ou explícita também de curto prazo. Tá bem? Por exemplo, eu já falei que eu toco um pouco de violão. Se eu for pegar uma música nova que eu nunca toquei no violão, então eu vou pegar a partitura, vou tentar começar a tocar na partitura. Muito bem. Treinei 15 minutos, tá? E fui interrompido, alguém me chamou, eu tive que sair de carro. Muito bem. Aquela breve aprendizagem que eu tive hoje naquela determinada partitura, ela ficou aqui no curto prazo. É uma memória implícita, é uma memória procedimental, procedural. Tá? E ficou no curto prazo. Então, no curto prazo, eu posso ter memórias explícitas e memórias implícitas também. E aqui nós também, geralmente chamamos as memórias explícitas de memórias declarativas. São aquelas memórias que podem ser evocadas pela linguagem. E as memórias implícitas, como sendo aquelas memórias do procedimento. Então, eu lembro como andar, eu sei como andar, eu sei como nadar, eu sei como... Olha só que louco isso aqui. Quando eu falo, quando eu falo, quando eu mexo a minha boca, isso é uma memória procedural. Porque eu sei como falar. Eu disse pra vocês que estou aprendendo alemão. Então, eu ouço lá aquela frase em alemão. Quando eu tento repetir, eu não consigo repetir do jeito exato. Por quê? Porque eu não consigo movimentar a minha boca do jeito certinho para falar sem sotaque. Então, a memória linguística, a memória declarativa, que geralmente nós associamos à linguagem, ela também é procedural. Eu não tenho como falar nada sem utilizar o meu corpo. Não tenho como falar. Sim, porque nós sabemos que os nossos sons, eles são formados, os sons que nós emitimos pela boca, eles são formados pelo toque dos lábios, pelo toque da língua com os dentes, dentes, então D, 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 D. Então, é um som língua-dental, a língua encosta no dente. Então, B, P, são sons labiais, que dependem dos lábios. Tem sons guturais, guturais, R, R. Então, todos os nossos sons, eles dependem de um tipo de comportamento, de um tipo de ação do corpo, que está aqui envolvida. Se eu fosse surdo, eu talvez estaria usando libras. Então, toda a nossa linguagem depende de alguma forma do movimento. Então, com todo respeito a esses senhores que são autoridades no assunto, eu creio que aqui há uma certa confusão. E a gente vai tentar apresentar isso de uma forma diferente. Vamos ver aqui como é a apresentação tradicional da classificação da memória. Então, nós vamos ver aqui como que é essa divisão tradicional, que você vai encontrar em 99% dos livros sobre memória. Então, nós temos aqui o armazenamento de longo prazo. Curto prazo está fora. Não se fala mais de curto prazo, praticamente. Não obstante, a memória de curto prazo seja uma das memórias mais bem compreendidas do ponto de vista neurocientífico. Então, nós temos aqui no armazenamento de longo prazo, nós temos a memória explícita, que é a memória declarativa, e que requer esforço consciente e muitas vezes pode ser descrita verbalmente. Então, essa é uma definição que eu pessoalmente acho insuficiente e confusa, porque mistura critérios. Mas não tem problema. Eu vou apresentar pra vocês, porque isso aqui é a apresentação tradicional que vocês vão ver em todos os livros aí sobre memória e psicologia e tudo mais. Então, temos aqui uma memória episódica, que é a memória dos eventos experimentados por cada um de nós, e memórias semânticas. Então, por exemplo, memória episódica. Eu lembro o dia que eu caí e quebrei a perna. Eu vivi isso. Então, eu lembro o dia que eu caí e quebrei a perna. Eu lembro o dia que eu tirei a minha carta de motorista. Eu lembro o dia que eu... Meu primeiro dia na escola. Eu lembro o dia que eu passei no mestrado. Percebem? Então, são memórias de episódios da minha vida experimentados por mim. E aqui eu tenho as memórias semânticas. Por exemplo, 14 de julho de 1789 é o dia da queda da Bastilha, na Revolução Francesa. Então, é algo que eu não experimentei. É algo que eu sei porque eu li, porque eu estudei. Temos aqui a menina estudando. Eu poderia até mesmo ter uma memória episódica de um fato da minha vida que eu não me lembro. Mas que a minha mãe contou pra mim. Ou que o meu pai contou pra mim. Eu vivi o experimento, mas eu não tenho a memória dele. Mas alguém me contou. Olha, Rubinho. Em casa eu sou Rubinho. Olha, Rubinho. Quando você era pequeno, você fez isso, você fez aquilo. Você gostava de brincar, por exemplo, com um interruptor de luz antes de dormir. Eu não lembro disso. Mas as pessoas me contam que eu era meio chorão e pra dormir eu tinha que ficar brincando, apertando os interruptores de luz lá de casa. Eu não tenho essa memória episódica. É algo que eu vivi. Muita gente conta isso pra mim. Mas isso está onde? Uma memória episódica ou uma memória semântica? Pra mim é uma memória semântica, apesar de ser uma memória sobre mim mesmo. Pois bem. Depois temos a memória implícita, não declarativa, que não requer esforço consciente. E muitas vezes não pode ser descrita verbalmente. Então, isso também não está muito exato, porque isso aqui é do livro do Michel Gazaniga. É um livro excelente, maravilhoso. Mas aqui, de qualquer forma, ele está também, digamos, reproduzindo o que o Tuving e o que o Badley promovem ou definem como memória implícita. Não requer esforço consciente. Muitas vezes não pode ser descrita verbalmente. Então, se eu estou, por exemplo, tocando uma música, é uma memória implícita, não declarativa. E, se é uma música difícil, ela exige o que ele chama ali de esforço consciente. Exige um gasto energético muito maior, porque eu ainda não aprendi. Não está no automático ainda. Ela só vai ser... A música só vai ter fluidez depois que eu tiver treinado muito bem a música. Quanto mais eu treinar, melhor ela vai ficar. Vejam só. Andar. Andar é algo que talvez todos nós possamos falar que não requer, como ele diz ali, um esforço. Mas nós treinamos muito, desde quando éramos pequenininhos. Treinamos, 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 treinamos. Eu, no caso, tenho aqui um exemplo para contestar isso que está sendo dito ali. Eu quebrei a perna que eu não tinha 12 anos. Fiquei 3 ou 4 meses, sei lá, de cadeira de roda. E aí, na hora que eu... Aí eu não sabia andar mais. Não sabia andar, tinha medo de andar. Então, eu tive que andar com muito cuidado, com muita delicadeza, porque eu tinha medo, não tinha força mais suficiente na perna. E, então, andar de novo, andar novamente exigiu um novo aprendizado. Percebem? Mas tudo bem. Aqui é importante que vocês tenham essa noção desse modelo de aprendizagem aqui. Então, o condicionamento clássico. Então, associar dois estímulos, ele cita uma resposta. Isso aqui vem do Pavlov, né? Aquela história, aquele exemplo do cachorro, que ele dava... Ele tocava uma campainha, dava a comida para o cachorro, e depois de um tempo, o que acontecia? Ao tocar a campainha, o cachorro já sabia que vinha a comida. E ele já salivava antes mesmo de receber a comida, porque ele associou esses dois estímulos, a campainha, o toque da campainha, e a comida. Depois, a memória de procedimentos. Então, habilidades e hábitos motores. Tá bom? Então, eu acredito, eu entendo que esse modelo de classificação, ele mistura, ele mistura conteúdo com duração, e porque praticamente tudo isso aqui, tudo isso aqui pode estar dentro da memória de curto prazo. Tudo isso aqui pode estar dentro da memória de curto prazo. Então, e na verdade, ele só apresenta isso aqui como sendo ramificações da memória de longo prazo. Mas é importante que vocês saibam isso aqui. E aqui, essa questão da evocação pela linguagem, acabou que eu já, meio que já adiantei. Então, essas memórias declarativas são evocadas pela linguagem. As memórias não declarativas seriam evocadas pelo corpo. Então, quando, na verdade, a linguagem exige, exige um movimento do corpo. Se eu tiver com o meu, se eu tiver com a minha boca paralisada, anestesiada, eu não vou conseguir falar. Então, vamos ver aqui, por que eu estou tratando desse assunto. Olha só, por que é importante entendermos isso aqui? Por quê? Por quê? Presta atenção nisso, que isso aqui é importante, muito importante. Porque as rotas, os circuitos neurais de entrada, são diferentes das rotas ou circuitos neurais de saída. Então, eu apresentei para vocês ali um vídeo sobre a aquisição de uma informação auditiva, de uma informação olfativa e de uma informação visual. faltou o tátil e faltou o paladar. Então, os caminhos de entrada são diferentes dos caminhos de saída. Os neurônios que colocam a informação para dentro são diferentes dos neurônios que colocam a informação para fora. Isso é que é importante. Então, a entrada da informação se dá por meio de sentidos químicos, olfato e paladar, ou sentidos físicos, visão, tato e audição. Então, nós temos que entender que essa é a rota de entrada, pelos sentidos. Nós não temos uma outra rota, senão a rota dos sentidos. Agora, tente fazer um exercício de imaginação um pouco complicado. que é se colocar na situação dessa mulher, a Ellen Keller. Aqui vocês têm o livro dela, que ela mesma escreveu, por incrível que pareça. E olha só, e se você for cego e surdo? E se você for cego e surdo? Se você perder a audição e se você perder a visão? Olha só que tragédia. Então, a Ellen Keller perdeu a audição e a visão quando ela tinha alguns meses de idade. Acho que nem se ela tinha um ano de idade. Agora eu não lembro exatamente. Talvez um ano e pouquinho. Eu sei que ela ainda não falava. E aí, durante muito tempo, os pais não sabiam como educá-la. E chegou um momento em que eles contrataram uma mulher chamada Annie Sullivan. Annie Sullivan, essa senhora aqui, que passou a ser a professora da Ellen Keller. Então, vocês têm dois filmes famosos. O Milagre de Annie Sullivan, o Milagre de Annie Sullivan, da professora que foi a educadora da Ellen Keller, cega e surda. E vocês têm também um vídeo e vocês também têm um desenho animado. Vocês vão encontrar os dois na internet. Esse aqui ganhou dois Oscars, inclusive. Olha só. Então, é um filme que vale a pena ver. E aqui nós temos o momento em que a Annie Sullivan, aqui é atriz no caso, a Annie Sullivan, está ensinando, ensinando a Ellen Keller as palavras por meio da digitação. Então, Annie Sullivan faz gestos com a mão, com as suas mãos, nas mãos da Ellen Keller. Então, a forma delas se comunicarem, a forma da informação entrar dentro do cérebro da Ellen Keller é uma informação tátil. Ela não ouve, ela não vê, ela não tem lembrança auditiva, ela não tem lembrança visual. A única interface dela com o mundo é por meio dos cheiros, dos cheiros, do olfato, do paladar e do tato. Então, a Annie Sullivan entra dentro da memória, entra dentro do cérebro da Ellen Keller por meio do tato. E ela faz, portanto, gestos com a mão, tá? Não sei, nós diríamos aqui que seria as nossas libras, né? E a Ellen Keller com as mãos, ela faz a leitura das mãos da Annie Sullivan. Muito louco. E aqui, essa aqui é a cena central do filme. Essa é a cena central do filme. Quando, num certo momento, a Annie Sullivan dá um pouco de água pra Ellen Keller, Ellen Keller era a menina, e digita na mão dela a palavra água, tá? E, até aí, tudo bem, né? A questão é que a menina, a Ellen Keller, ela ainda não tinha entendido que as coisas do mundo tem nome. Ela não entendeu isso, tá? Mas a Annie Sullivan, toda vez que dava água pra Ellen Keller, digitava, fazia aqueles mesmos gestos na mão da Ellen Keller. Aí, a cena que ela conta de iluminação dela é diante de uma bomba de água. Quando a Annie Sullivan bombeia a água, a água cai nas mãos da Ellen Keller, e nesse instante a Annie Sullivan digita na mão dela de novo a mesma palavra água. Aí, aí, ela percebe que todas as coisas têm nome. Todas as coisas têm nome. E aí, ela tem um momento assim, eufórico de querer aprender o nome de todas as coisas. então, depois ela aprende o nome da boneca dela, e dos brinquedos dela, e isso fez com que a inteligência dela desabrochasse. E é o momento mais emocionante da vida dela, é o momento mais inesquecível da vida dela, porque é ali, é ali que ela aprende que as coisas podem ter nome, e que, portanto, ela pode se comunicar por meio dos nomes que as coisas têm. Então, a forma como a Ellen Keller nos apresenta a sua experiência é fantástica, porque nos faz entender algo que para nós parece assim muito elementar, muito ordinário, muito prosaico, muito corriqueiro, e é uma experiência fantástica de perceber que as coisas têm nome. E para nós, isso é a coisa mais normal do mundo, para ela não era, para ela não era. E aí, portanto, vocês têm aqui o livro dela, aqui vocês têm a Ellen Keller, já mais idosa, com um livro inteiro, não sei que livro que é esse, mais em braille, aqui vocês têm a Barbie, da Ellen Keller, em homenagem a mulheres que inspiram outras mulheres. Então, é importante que nós entendamos que a informação, portanto, entra pelos sentidos, e se os sentidos estiverem prejudicados, nós não temos como fazer essa interface com o mundo, e aprender as coisas do mundo, e nos comunicarmos com as outras pessoas. Pois bem, agora vem essa a minha pergunta, como que as informações saem? Eu já disse para vocês que as informações entram pelos sentidos, mas agora, como é que aquilo que nós sabemos sai, sai de nós mesmos? Como é que nós nos comunicamos com as pessoas? Como é que nós fazemos com que a nossa memória transborde o nosso cérebro, saia para fora de nós? Tem uma única palavra, é só uma palavra, eu já até falei aqui, já até falei aqui, é pelo movimento, movimento, se você for incapaz de se mexer, você não consegue se comunicar, todas as nossas formas de linguagem dependem do movimento, sem exceção, tá? Pus aqui o Calvin, eu sou fã do Calvin, adoro essa imagem aqui dele dançando, né, se mexendo, aqui também tem essa imagem dele fazendo careta, então, agora vem uma imagem menos inspiradora, que é a imagem do Jean-Dominique Balbi, esse sujeito, ele era o diretor da revista L, francesa, ele sofreu um acidente automobilístico, e ele ficou praticamente imobilizado, ele não mexia nada, 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 a não ser um dos seus olhos, que se eu não me engano era o seu olho esquerdo, que tinha um pouquinho de movimento, eu não sei se ele conseguia piscar, ou se ele conseguia simplesmente mover o olho para a direita e para a esquerda, uma informação fácil de ser conseguida, basta assistir o filme que se conta a história dele, tá? Mas eu não lembro desse detalhe, mas ele tinha movimento em apenas um dos olhos, em um dos olhos, e essa senhora, que era a sua enfermeira, conseguiu perceber isso, e aqui tem uma cena, que é uma cena do filme, tem um filme contando a história dele, e o filme que conta a história dele foi inspirado no livro que ele escreveu nessa mesma condição, por quê? Porque essa enfermeira, ela fazia o seguinte, ela movia o dedo, movia o dedo pelas letras, e quando chegava na letra certa, ele mexia o olho, tá? Como eu disse, eu não lembro se ele piscava, ou se ele simplesmente movia o olho para a esquerda ou para a direita, então quando chegava na letra, tá? Ele mexia o olho, ela anotava a letra, depois ela começava de novo a andar com os dedos, na tabuinha com as letras, e foi assim que ela conseguiu se comunicar com ele. Eu tive uma experiência, mais ou menos, como essa, né? meu pai ficou muito doente, passou mais de 100 dias numa UTI, com uma traqueostomia, e uma incapacidade, portanto, para se comunicar, né? Ele perdeu um pouco o tônus da mão, não conseguia escrever, né? Então, eu usava isso aqui, com ele, tá? Eu ia, eu ia, ele conseguia piscar os olhos, tá? E aí, na medida que eu ia passando a mão na tabuinha com as letras, ele piscava, né? Aí eu juntava a letra, formava as palavras, e conseguia me comunicar com o meu pai. Então, eu aprendi isso assistindo esse filme. O filme é esse aqui, ó, Escafandro e a Borboleta, que foi escrito depois que ele estava nessa mesma condição. Ele não se recuperou disso, tá? Ele ficou assim, tá? Ficou assim, se comunicava dessa forma. Então, é um filme que vale a pena, vale a pena assistir. Então, a ideia aqui é essa, ele perdeu praticamente todos os seus movimentos, tá? Com exceção do olho que mexia. Se o olho dele não se mexesse, ele não conseguiria se comunicar de forma alguma. Isso aqui é o que nós chamamos de síndrome de encarceramento, tá? Aqui nós temos um outro caso muito conhecido. Esse, o Stephen Hawking, ele teve uma outra doença, que era uma doença degenerativa, que é a ela, né? Esclerose lateral amiotrófica. Então, a sua doença foi se agravando de forma gradual. Então, ele sabia, mais ou menos, como tentar superar os limites que ele teria à medida que a doença se agravasse. Aí, também recebeu colaboração de engenheiros, de pessoas que sabiam como elaborar máquinas que permitiriam criar uma interface entre o seu corpo totalmente imobilizado e o mundo exterior. Então, a questão aqui é o movimento, tá? Sem movimento, não há comunicação com o mundo extra-mental. Então, quando nós ensinamos nossos filhos a falar, nós não estamos ensinando uma coisa, digamos, psicológica, mental, espiritual, etérea. Não, nós estamos ensinando a criança a mexer com a boca, né? Não é guananá, é guaraná. Guaraná. Não é au-au, é cachorro. Percebem? Então, nós estamos ensinando a criança a fazer movimentos físicos, movimentos mecânicos, com os dentes, com a boca, com os lábios. Então, vejam só, no caso dele, o movimento que lhe sobrou foi aqui, foi em alguns dedos, ou foi o último que sobrou, não sei como foi que ele morreu, não sei se ao morrer ele ainda tinha o movimento dos dedos. Então, nós temos aqui dois casos extremos. A Ellen Keller, a Ellen Keller, tinha problemas na entrada das informações. Tinha problemas com o momento da aprendizagem propriamente falando, da entrada. E o Stephen Hawking tinha problemas com a saída, com a saída, com a saída das informações. Então, eu estou falando isso aqui justamente para ilustrar essa questão da memória que é evocada pela linguagem e da memória evocada pelo corpo, como se elas fossem duas coisas diferentes. Mas não são. Porque, na verdade, a linguagem, eu afirmo aqui que a linguagem, ela é um tipo de comportamento físico, um tipo de comportamento mecânico. Só existe linguagem se houver movimento. Só existe linguagem se houver movimento. movimento, tá bom? Você só consegue escrever, você só consegue escrever se você tiver o movimento das mãos. Você só consegue falar se tiver os movimentos na boca. Você só consegue se comunicar em Libras se você tiver o movimento das mãos. E assim sucessivamente. Pois bem, então, considerando os limites dessa forma tradicional de classificação da memória, eu vou mostrar para vocês um modelo de classificação organizado aqui por mim. Vamos ver como que eu organizei aqui essa forma de classificar as memórias.